O pompoarismo, quando você pratica com eficiência, você aumenta o que? A potência orgástica. Porque o que acontece são milhões de pessoas sofrendo de impotência orgástica e não sabem disso. Você tem ereção, tem relação sexual, tem ejaculação, mas você pode estar sofrendo de impotência orgástica. O que significa impotência orgástica? Muitos de vocês já perceberam o que acontece. Após a relação, você sente fadiga, cansaço e vontade de dormir. E em alguns casos, passa pela cabeça até, por que eu fiz? Se não foi bom nem para mim, imagine para a parceira. Geralmente, o homem só pensa nele. Então, ele acha que só ejacular é o suficiente, é o significado de potência. Mas, o que pode ocorrer é a impotência orgástica, que poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, impotência orgástica é aquela... quando você tem a relação, tem a ejaculação, você não sabe se a parceira atingiu o orgástico, você não sabe se a parceira atingiu o prazer e você está fatigado após a relação sexual. E isso exige... há consequências. Quais são as consequências? Com o passar do tempo, o sexo passa a ser tedioso para você. E para a parceira, então, piorou. Por isso que é muito comum as pessoas cansarem, cansarem-se de sexo. Cansarem-se. Porque ele começa a ficar esgotado. Porque ele fica num ciclo vicioso.